Música Salve galera, eu sou o Jack Tricken e seja bem vindo a mais um vídeo E antes de começar esse vídeo eu quero mostrar um negócio sensacional aqui pra vocês Galera, dá uma olhada nisso aqui, uma miniatura do Jack Tricken, cara Não sei se dá pra vocês verem direito aí na câmera, vou botar uma foto aqui pra vocês verem Mas é isso mesmo, é uma miniatura em 3D que você pode fazer sua também Então se você quiser uma miniatura sua, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o telefone da Printme Que é a empresa que faz essas miniaturas muito loucas Então cara, é sensacional, então agora você já pode ter uma miniatura sua em casa Pode ser você com a namorada, com a esposa, enfim, com a família, com os filhos, o que você achar melhor aí Bom galera, o segundo recado é o seguinte A série que eu estava fazendo agora no canal, tudo que você precisa saber sobre Summoner's Wars Eu vou recomeçar do zero, tá? Não ficou exatamente como eu queria a série Então eu vou ter que mudar, vou ter que regravar alguns vídeos Então vou ter que encerrar essa série e começar ela de novo, tá? Inclusive eu vou regravar alguns vídeos ali Porque tem algumas coisas também que eu queria esclarecer e não conseguir naqueles vídeos Porque eu quero que essa série seja um tutorial completo Pra pessoa que está começando a jogar hoje Até a pessoa que joga há 3 anos, tá? Então, claro, como eu disse, vai demorar Serão muitos episódios ali a serem gravados Mas eu quero realmente começar ali do zero Então eu vou começar uma nova conta ali Pra poder criar um tutorial básico, assim, pra quem está começando a jogar agora, tá? E também tem diversos conceitos Que às vezes a gente pensa que é simples do jogo Conceitos básicos, né? Mas que você percebe que muitas vezes a pessoa joga mais de um ano E ainda não entendeu alguns detalhes da runa e tal Esse tipo de coisa, né? Então tudo isso eu pretendo explicar também na série quando ela recomeçar, beleza? E agora sim, vamos à Summonada Vamos ver se desta vez a sorte estará do meu lado Até que eu tirei os Net Fives aí da última vez, né? Nas últimas Summonadas Mas como vocês viram lá Não foi, né? Uma foi repetida Que foi a menininha lá, o Cush Girl de Vento E o outro foi o Pônei de Fogo, cara Que no final das contas eu acabei não upando ele ainda Não achei muita utilidade pra ele ainda, tá? Vamos ver se ele vai receber algum buff Ou se ele vai ter alguma coisa E brilhamos, será? Será que vai vir o Net Five nas pedras? Não é nada, cara É ilusão, né? Achar que vai vir Eu tô até abrindo aqui Porque são três Net Fives muito tops, né, cara? E não seria nada mal, né? Se viesse algum deles Mas é... Já conversamos sobre isso Deixa pra lá Vamos abrir os foodzinhos aqui Ficar de boa E... Opa! Mais um E o lutador, né? O Stone Cara, que medo Eu até pensei Pô, será que de repente... Ah, não Só que não E o que temos de pergaminhos aqui, ó? Pô, já tem 28 pergaminhos Mais uns aqui E dois Light Dark, cara Vamos lá Se brilhar no Light Dark Aí é a boa, né? Vamos ver Vamos começar aqui com os pergaminhos Elementais primeiro, né? Vamos ver se vem alguma coisa Depois temos mais 30 pergaminhos ainda E já resetou Tua normal e tua hard Então logo mais teremos Mais pergaminhos aqui Também para gravar Ok, vamos lá 28 pergaminhos agora Será que vamos tirar? Mais um, né? 275 Será? O que vocês acham? Eu acho que não Eu acho que não Eu já estou meio Meio desencanado aqui Cara, até fiquei feliz Quando eu tirei o pônei de fogo Mas Já me arrependi um pouco Da minha felicidade Apesar Não que ele seja ruim, tá? Só que ele não é Acho que tão top assim A ponto de falar Nossa, que da hora Ainda mais se você comparar com os outros, né? Porque os outros são bem tops, né? Mas vamos ver o que temos aqui Uou! Eu não acredito! Eu estou Uou! Uou! Nossa Não, mano Não Eu não estou acreditando Hahaha Mossa, mano Que sensacional Uou! Uou! Mano Eu não acredito, cara Eu não acredito E eu sempre falo isso Quando o bicho tá nas pedras É mais fácil de tirar eles no pergaminho Tá aqui, ó Sempre falo isso pra vocês Caras, eu não tô acreditando que eu tirei musa Nossa, como eu queria esse bicho Nossa, mas eu queria demais esse bicho Demais, demais, demais Cara, eu não acredito Esse foi o melhor Net5 do ano, cara O melhor Net5 do ano, definitivamente Nossa, usa, cara Que da hora Será que agora com usa e velajuel Quem sabe eu até consigo brincar um pouquinho na RTA Pô, pode ser, hein, cara Quem sabe Nossa, eu tirei usa Eu não tô acreditando Não caiu a ficha ainda Não caiu a ficha Será? Nossa, cara, no finalzinho do ano Só pra não falar que eu passei o ano inteiro Sem tirar nenhum Net5 muito bom Agora sim Esse não tem nem sombra de dúvida Que é top dos tops dos tops, né Então Vamos lá Vamos ver o que mais que Esse jogo me reserva pra hoje, cara Nossa senhora Só faltava brilhar aqui um LD, mano Aí fechava com chave de ouro, né Mas não, não, não Também não adianta querer mais que isso E galera Nossa senhora Eu não tô Não, não dá, mano Tá parecendo que é mentira, sabe Aqui, ó Pô, né Aqui, ó Nem upei esse bicho ainda Cara, Pioneer De água Eu não acredito Olha, que bicho top Mano do céu Que bicho top Olha, eu já tenho até os Devil Moons guardadinhos pra ele aqui Mano Ah, obrigado Come to us Muito obrigado Finalmente o Net5 top Mano Cara, eu vou até abrir mais uns Eu vou até abrir uns cristalzinhos aqui A galera da guild, mano Mandando jazê Beleza Agora temos mais 30 pergaminhos aqui, né Abri mais uns diamantezinhos aí Que estavam Então eu tô com bastante cristal sobrando, né Vamos lá Vamos Vamos abrir mais Vai que vem outro, cara Nossa Eu não tô Eu já tinha até esquecido qual era a sensação De tirar um Net5 muito top, cara Assim Que vai mudar o jogo mesmo, sabe E agora Nossa Sensacional Nossa Eu queria muito esse bicho Só me falta um bom stripper agora Podia vir o usa de fogo também, né O usa de fogo Seria fantástico pra mim, cara Porque é líder speed, né O bicho ainda tem ali o stripper Eu não tenho nenhum stripper decente Eu usaria muito o Pioneer de fogo também, cara Gostaria muito dele Mas eu acho que o Diago ainda é melhor, cara O Diago eu acho Eu acho top demais Esse bicho é um capeta, cara E ele Ah, dama mágica Sem contar que o usa Provavelmente Um dos bichos mais Tops pra RTA Que existem, né Definitivamente Deve estar no top 5 lá Phantom Chief Eu tô agora até tremendo, cara Vai que vem outro Net5 aqui, né Você é louco, mano Você é louco Mas vamos lá Será? Abri mais 30 pergaminhos, cara Tinha que vir mais um Net5zinho bom, né Opa E... Não Tá brilhando até O bagulho tá brilhando Só que tá vendo os mobs que nada a ver aí, né Os Net4 que não servem nem de food Mas tudo bem Mais um Uou 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 Aaaaaa Aaaaaa Baaaaa Cara, eu não tô a crer Rica, mano Uou A rainha do Toa, mano A rica tá sensacional também Maluco do céu É hoje, hein É hoje que tá bugada essa bagaça É hoje que a minha conta tá bugada Não é possível, cara Eu não tô acreditando Uou Podia ter sido a de água Que eu ia gostar mais Mas a de fogo também É top de mano do céu Essa menininha aqui pra... Nossa, cara Ela é muito boa pra Toa Pra tudo Até pro PVP Ela é boa, cara Essa oculte de fogo Ela está muito boa Definitivamente, cara Peraí Eu vou até olhar o chat aqui Não tem nem o que dizer Vamos ver Galera aqui no chat normal Jack, deixa a Net5 pra nós E aqui, ó As galera mandando um salve Nossa, cara É o que tá acontecendo comigo Às vezes quando vem Net5 Já vem logo de dois seguidos, né Será que eu vou conseguir vir o terceiro? Cara Nossa, mano Vamos lá Agora tem que eu... Eu vou comprar mais pergaminho Eu até vou comprar mais 30, cara Vou comprar mais 30 aqui Opa, já brilhou de novo Nossa, pensou se já vem mais um? Nossa senhora Não Nossa, cubinhas Cara Uou O Oza me deixou muito feliz A Rica Também me deixou feliz Não tão feliz quanto o Oza É claro, né Mas que eu não posso reclamar Pelo menos que a Rica Provavelmente Provavelmente eu vou utilizar O Oza com certeza Ai, vamos lá Vamos Merece mais uns pergaminhos aqui, mano Uou Vamos lá Vamos continuar Meu amuleto da sorte, cara É o mini Jack Tricken aqui, cara Que tá dando sorte pra essa sumonada, velho Meu amuleto da sorte agora E a sumonada estendida, né Porque já virou mais 30 pergaminhos E agora é mais 30 E se eu tirar outro Ó, vou fazer uma promessa pra vocês Agora Se eu tirar mais um Net5 Se eu tirar mais um Net5 agora, cara Seja qual for Eu torro todos os meus cristais Todos não Vou deixar mil, né Pelo menos pra Poder usar um pouquinho de refil ali Mas se não Se vir outro Net5 agora Eu torro todos os meus cristais, cara Quase todos, né E sumonam tudo, cara Sumonam tudo Deixa só uma merrequinha de cristal ali Pra eu poder Farmar um pouquinho, né E queimo todo o resto, velho Nossa Senhora Vamos lá, vamos lá Você ouviu aí, né O... RG... 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 Enfim, né RG... 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 Mas assim, acabou mesmo Esses últimos 30 foi pra Torrar mesmo Nossa, eu nem vi o brilho Nem vi o brilho Avançou o Joker de água Ok Foodzinho para o meu Lushin Para o meu Lushin 2 Que tá precisando de mais um raio E dessa vez o que temos? Arp Magician de água Ok, já tem também É Na verdade nem adianta querer mais do que isso Querer mais um Netfiber Seria até demais Injusto Vamos deixar um pouquinho aí para as próximas Summonadas Mas tá bom, eu acho que eu ganhei O meu presente de Natal aqui Definitivamente, galera Esse Usa é Nossa, cara, eu tô feliz demais Demais, demais com o Usa Então é isso aí Galera, eu tô feliz demais Demais nesse vídeo Feliz demais, demais, demais Muito obrigado Ring Jesus Muito obrigado Come to Us Obrigado Little Jack Aqui, não esquece Vê aqui na descrição do vídeo Como que você faz Uma miniatura sua também Tá? Na Print O telefone As redes sociais deles Os contatos estão aqui na descrição E galera Espero que vocês tenham gostado Tanto quanto eu Não esquece de se inscrever Aqui no canal Aquela história, né? Deixa um like aqui no vídeo E aguardem, cara Porque a série nova Vai ser Sensacional Grande abraço a todos vocês Nos vemos no próximo vídeo E falou Tchau Tchau